Fala assombrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje eu vou falar de um vídeo que mostraria que OVNIs estão roubando água do nosso planeta. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, um estranho vídeo está circulando pelas redes sociais e ganhando centenas de milhares de acessos, principalmente aqui no YouTube, que mostraria, supostamente, que OVNIs estariam sugando a água do nosso planeta. Recebemos esse vídeo aqui de diversos leitores que nos mandaram por e-mail e de outras formas, então resolvi trazer aqui mais informações sobre ele. O vídeo foi propagado através do canal Secretin10, que como eu digo aqui sempre, é conhecido por ser um dos maiores roxers do YouTube, ou seja, criador de farsas. Apesar de ter sido gravado a partir de um celular na posição vertical, o vídeo mostraria, teoricamente, um OVNIs escondidos nas nuvens, e o pessoal do Secretin10 descobriu isso daí. Enquanto o outro OVNI passaria momentos mais tarde em frente a uma corrente ascendente, em formato de espiral, sobre um corpo d'água. Porém, o dia da gravação, o local, nada disso foi divulgado pelo canal Secretin. Pesquisando, descobrimos algumas coisas interessantes. Primeiro, o vídeo foi muito propagado entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2017, em canais de conteúdo com o idioma árabe. Todos apontavam que o estranho fenômeno teria ocorrido em uma região litorânea, da província de Klaef, lá na Algéria, que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Inclusive, tem filmagens de diferentes ângulos e celulares desse fenômeno aí bizarro, o que valida ele. Só que, nenhum das filmagens divulgadas lá pelos árabes, falou em OVNIs. Inclusive, o site chamado severwether.eu, especializado em divulgar situações climáticas extremas no continente europeu, chegou a divulgar, na época do ocorrido, que tinha ocorrido a formação de uma tromba d'água, justamente próxima a Klaef, lá na Algéria, no dia 20 de janeiro. Olha que interessante. Então, aconteceu isso daí de verdade. Só deixa eu explicar aqui, que tromba d'água, apesar do nome, é uma espécie de tornado sobre a água, mas que não chega a aspirar água. Geralmente, se forma aí, mediante nuvens de tempestades. Apesar de você olhar lá e ver que parece que está sugando água, não está fazendo isso. E o OVNI que o Secure Team 10 encontrou? E estão assombrados? Aparentemente, o cara lá fez questão de pausar o vídeo, justamente em um momento de pouca definição. Porém, se vocês assistirem novamente o trecho em que o OVNI passa em frente a câmera, você vai poder ver um bater de asas, muito semelhante a uma mera gaivota, que é algo muito comum em regiões litorâneas, inclusive lá na Algéria. Mas agora é com você, assombrados. Foi filmada apenas uma tromba d'água e uma gaivota? Ou será que os OVNIs estariam interessados em roubar a água do nosso planeta? Como propagou o filme lá, Sinais do Mel Gibson, lembra? Que você jogava água, eles queriam água, sei lá, o ZT ia embora? Deixa aqui os comentários, se você acha que é OVNI, ou se você acha que é simplesmente uma gaivotinha. Assombrados, uma boa semana a todos e até mais! Assombrados, os relatos nada é a notícia do Madeira. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu.